Conta pra mim, você tá viciado em drogas? Você quer aprender como superar o vício das drogas? Você quer aprender como superar a dependência química? Se a resposta for sim, eu tenho uma ótima notícia pra você. É com enorme alegria que eu apresento pra você o meu curso, o curso Vencendo a Dependência Química, onde eu ensino o passo a passo pra você superar o vício. Nesse curso, eu coloquei tudo o que eu aprendi ao longo dos anos no consultório e estudando. E como se não bastasse, nesse curso tem uma equipe multiprofissional comigo, com psiquiatra, personal trainer e nutricionista. Se você quiser aprender tudo como funciona pra você se libertar do vício das drogas, clica no primeiro link da descrição e o link também estará fixado aqui nos comentários. Conta pra mim, você quer aprender sobre como parar de usar drogas e a influência das drogas na adolescência? Quer entender por que na adolescência muitos adolescentes começam a experimentar drogas? Se a resposta for sim, meu caro, esse vídeo é pra você. Se você é adolescente ou se você é pai, mãe de adolescente, esse vídeo é feito pra você. Assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. E se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem 4, 5 vídeos novos aqui e você não pode perder. Mas afinal, qual é a relação das drogas com a adolescência? Primeira coisa que você tem que entender é que a adolescência por si só é uma fase de transição. Isso mesmo, tanto fisicamente como emocionalmente e psicologicamente. Como assim uma fase de transição? Nesse período, além de ter todas as mudanças hormonais e físicas, também tem as mudanças psicológicas. Por quê? Porque a pessoa tá passando entre a infância pra vida adulta e esse processo de transição, de infância pra vida adulta, geralmente a pessoa está buscando a identidade dela. Como assim buscando a identidade? Ela tá buscando o que que ela vai ser, quem ela vai ser, quem ela vai ser no mundo. Através disso, nesse processo de buscar quem é ela no mundo, que tipo de pessoa vai ser ela no mundo, nesse processo ela busca conhecer coisas novas. Muitos adolescentes, quando eles estão passando por essa fase, eles querem conhecer coisas novas. Nesse período de adolescência, geralmente eles querem conhecer uma religião nova, às vezes não só a religião que o pai e a mãe ensinou. Eles querem conhecer roupas novas, estilos novos, músicas novas. E é aí que eles experimentam coisas novas e experimentam as drogas. Por isso que nessa fase da adolescência, muitas pessoas buscam as drogas. Porque elas estão experimentando coisas novas e conhecem as drogas. As drogas que os adolescentes mais usam, sem dúvida nenhuma, começam pelo álcool. Na adolescência é que tem o primeiro contato com o álcool, é aí que o adolescente toma o primeiro porre, é aí que o adolescente começa a sair, a conhecer amizades novas, começa a ir pras festinhas e conhece o álcool. É aí que conhece o cigarro, começa a experimentar o cigarro, pra ver se o cigarro é bom ou não é. E é aí que conhecem as drogas ilícitas também. A maconha, em alguns casos até a cocaína, em casos mais extremos, o crack. Mas a porta de entrada geralmente começa pelo álcool e aí vai conhecendo mais coisas. Então, deu pra entender? Nesse período da adolescência, é o período de buscar a identidade. Quem sou eu no mundo? O que eu faço no mundo? E aí vai experimentando coisas novas. E se você tá viciado em algum tipo de droga, se você é adolescente e tá viciado em algum tipo de droga, compartilhe isso com pessoas certas. Cuidado com as tuas amizades, porque isso é muito interessante. As amizades, amigo que é amigo, não quer ver você mal. Então, cuide. Se você é adolescente e tá andando num ciclo de pessoas que usam drogas, você vai ter que reciclar suas amizades. Se você é adolescente e você tá andando em lugares de droga, ah, vou ir pra rave, vou ir pra isso. Cuide com isso, porque provavelmente vai estimular o uso de droga pra você usar. Então, esses são cuidados muito interessantes pra você, meu caro. Cuidar, cuide muito com isso. E é óbvio, busque tratamento. E se você é pai ou mãe de adolescente, vigie o teu filho, cuide com o teu filho, converse e tenha um bom diálogo com o teu filho. Isso é a coisa mais importante. Tem que vigiar, tem que cuidar, mas tem que ter um diálogo. O diálogo é o pilar de qualquer relacionamento e tem que ter sinceridade. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante. E se você é pai e mãe de adolescente ou se você é adolescente e quer superar o vício das drogas, eu convido vocês pra conhecer o meu curso, o curso Vencendo a Dependência Química, onde eu ensino passo a passo pra superar o vício das drogas. Beleza? O curso é muito interessante, eu coloquei tudo que eu sei nesse curso e é muito acessível. É o valor de uma pizza por mês. Beleza? Mas eu quero saber de você. Comenta pra mim aqui embaixo. Você tá viciado em droga? Teu filho, teu adolescente, tá viciado em alguma droga? Conheceu alguma droga? Qual foi a primeira droga que conheceu? Conta a tua história aqui embaixo. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal. E sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E é óbvio, vem ser membro do canal. Um grande abraço, tamo junto, valeu!